Música Eu vim aqui pra te pedir uma coisa Sofia, foge comigo Rafael, você tá tirando sarro com a minha cara, né? Eu tô falando sério Nunca falei tão sério em toda a minha vida Sofia, foge comigo Mas fugir pra onde, Rafael? Pra qualquer lugar Mas fugir como? Fugir assim, só com a roupa do corpo, desse jeito? Eu só preciso de você Rafael Você tá brincando com os meus sentimentos Não tô Não tô e você sabe disso Lá no fundo você sabe disso Você mentiu pra mim, Rafael Você me prometeu que sempre ia me dizer a verdade e você não cumpriu Eu sei, eu errei Mas me dá uma segunda chance E isso, Ivan Eu preciso de seus serviços De três réplicas Tá anotando? Quero uma Mercedes cinza Um Hammer cinza E um Porsche prata Igual do James Dean Não, só isso Quando é que você pode me entregar? Ainda hoje? Ótimo Eu quero voltar a praticar o meu hobby preferido Montar e desmontar miniaturas Isso Ok, Ivan Muito obrigado Até logo O que eu pedia Quase cheguei a implorar Mas você não me deu ouvidos, Leia Agora segura as consequências Tô esperando uma resposta, Klaus A senhora não ficou sabendo do vírus? Vírus? Que vírus? Eu recebi um vírus no meu computador Que destruiu todos os arquivos E se espalhou pra todo mundo Que tava na minha lista de endereços Então eu me senti na obrigação De verificar se sua máquina também tinha sido afetada Nossa, Klaus Eu não sabia Que além de coordenador artístico Você era especialista em informática Eu até pensei em falar com o Lorival Mas aí achei que ele fosse se confundir Mas a senhora não precisa se preocupar com nada Que eu já deletei tudo Tá tudo certo Não, preciso me preocupar mesmo É sempre bom ficar de olho Porque esses vírus sempre podem se instalar por aí, né? Também acho Tem razão Será que agora você me dá licença? Claro Pela sua cara eu já até sei a resposta Você conhece a Sofia Ivanich É hoje que eu perco a minha cabeça e faço uma besteira Desde quando você conhece ela? Responde Responde Desde quando você conhece a Sofia Você me fez isso Você me fez de trouxa, né? Não, dona Amanda Eu só quis evitar exatamente esse tipo de confusão Por favor, dona Amanda Eu preciso muito desse emprego Cala a boca Sobe daqui Sai daqui Você tá demitida Não Isso não tá certo, Rafael Sofia, certo ou errado? É o que eu sinto por você Foge comigo Rafael, você é casado Você tem uma esposa que tá esperando um filho seu E eu não tenho nada a ver com isso Então olha nos meus olhos Olha dentro dos meus olhos E diz com todas as letras Que você não me ama mais Quero ver da sua boca que você me esqueceu Como é que eu posso te esquecer, Rafael? Me diz Me ensina Eu penso muito em você Cada vez que meu coração aperta Triste Doído Machucado Você é o homem que eu mais amei na minha vida Mas também é o homem que mais me fez sofrer Eu não quero mais sentir isso Então, por favor Rafael Vai embora De uma vez por todas Eu não vou fugir com você Porque meu conjunto Eu não vou fugir com você Because eu amo Eu não vou fugir com você Porque eu acho que você tem tempo Eu não vou fugir com você Como eu concentrado Eu tenho que ver E eu tenho que ver Tchau. Mãe! Que alívio, mãe! Vocês já alugaram meu quarto pra alguém? Você vai mesmo se separar do Lúcio? O Diego tá vindo com o restante das malas. Eu te disse. O casamento é uma droga mesmo. Você brigou com o Rafael de novo. Ele saiu de casa, mãe. Primeiro ele discutiu com o Diego por sua causa. Aí ele discutiu comigo e foi embora. É natural, filha. É natural que ele fique do lado do pai dele numa hora dessas. Ai, mãe. Que inferno, hein, viu? Como se não bastasse, ainda tive que mandar a Suzy embora. Ué, mas por quê? Eu gostava tanto dela. É. Só que eu descobri, mãe, que ela é amiguinha daquela Sofia. Não dá mais pra confiar na Suzy. É. Nossas vidas estão de cabeça pra baixo. Oi, mãe. Oi, filho. Você queria falar comigo? Eu sabia que o Lúcio ia aprontar alguma pra cima da senhora depois da briga que vocês tiveram. Mas o que que ele fez? Mãe, ele passou todas as ações dele daqui da empresa pro nome do Rafael. Ele sabe que a gente tá quase descobrindo todas as armações e tá querendo tirar o corpo fora. Só isso. Etiqueta social no trabalho. Ai. Nossa, dona Leonor, eu vou ter que seguir essas regrinhas agora é a... Isso é só o começo, Sheila. Ai, sabe o que que é? Eu já faço tanta coisa aqui na fundação. Ai, se a senhora soubesse... Ixi, é uma correria, é uma coisa... É verdade, é verdade. Você faz uma opção de coisa, inclusive o que não deveria fazer. Mas agora você vai aprender a fazer tudo direitinho. Mas é que... Etiqueta mesmo, eu só gosto de dar de roupa. Imagina só esse monte de regrinha na minha cabeça. Ah, fico louca. Do seu trabalho você gosta, Sheila? Gosto. Então, você vai ter uma oportunidade agora de se comportar de uma outra maneira. Só isso. Tá. Então, nada de chicletinho. Né? Uhum. Posso contar com isso? Rafael. Você voltou? Não, Amanda. É que eu esqueci... Não, não deixa, baby. Esquece. O importante é que você tá aqui. Eu queria te pedir desculpas. Mas a gente pode conversar sobre isso depois, né? Pode. Claro que pode. Eu vou acertar as contas com a Suzy. Daí a gente conversa. Tudo bem? A Suzy tá indo embora? Tá sim. Ela escondeu da gente esse tempo todo que é amiguinha da Sofia. Ela divide em um mesmo quarto numa pensão aí. Eu não quero mais ela por perto, Rafael. Eu vou pegar o seu pagamento e você me espera aqui. Suzy, isso é verdade? Sim, seu Rafael. Mas eu não fiz de propósito, não. Foi coincidência. Então, a foto... Foi você que pegou a foto que eu tava procurando, né? Eu entreguei pra Sofia. Afinal de contas, era dela, não era? Suzy, agora quem não tá mais querendo você aqui sou eu. Olha, eu não sei nem por que eu voltei pra essa casa. Eu acho que eu vou pra um lugar onde eu me sinto um pouco mais em paz. Toma. Uai, cadê o Rafael? Eu não trabalho mais aqui. Só faltou o Rafael dizer que tinha um cavalo branco na porta. Com asas, esperando a gente pra fugir. E se tivesse? Você ia? Ai, Cristian. Cada vez que eu encontro o Rafael, eu tenho que fazer um esforço imenso pra não voltar correndo pros braços dele. Eu acho que ele já atrapalhou demais sua vida, Sofia. Já deu, né? É, você tem razão. Eu quero ser uma grande bailarina, eu preciso reencontrar a minha mãe. Eu não posso ficar perdendo tempo com um cara que só confunde a minha cabeça. E o seu coração, né, menina? Agora, vamos parar de falar no Rafael. Pelo amor de Deus, vamos andar de assunto. Pelo amor de Deus, né? Tá mesmo, por mim tudo bem, vai. E o Paulense, tem falado com ele, tem notícias? Nada. Eu ligo, ele não atende o celular. Ele simplesmente desapareceu. Ué? Mas nem tocaram o interfone? Ah, daí de repente algum morador abriu a porta lá embaixo. Eu vou ver quem é. Eu vou lá. Pelo amor de Deus, que foi que aconteceu? Pelo amor de Deus, que foi que aconteceu? Ih, ele tá acordando. Paulo. Calma, Paulo. Você tá na minha casa. Eu sei. Eu sei, eu lembro de ter chegado aqui. Mas depois não lembro de mais nada. É porque você desmaiou. Mas me conta, Paulo, o que foi que aconteceu? Aconteceu uma coisa muito esquisita, Sofia. Eu fui sequestrado. Eu fui sequestrado por dois gorilas. Meu Deus do céu, que horror! Isso tá cada vez mais comum aqui em São Paulo, né? E de quanto foi o prejuízo? Só levaram o celular. Não levaram dinheiro, cartão de crédito, nada. Nada? Que bom, né? Esquisito isso, hein, Paulo? Tá aí, tá aí. Eu também achei esquisito demais. Primeiro cobriu na minha cabeça. Aí ficaram lendo um troço, um... Sei lá, uma espécie de dossiê sobre a minha vida, sabe? E eles sabiam tudo, sabiam tudo sobre mim. Paulo, isso é muito perigoso. Você tem que até a polícia. É urgente. Não, não, não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. O cara que... Que leu sobre a minha vida, ele me ameaçou. Ele falou que sabe onde me encontrar. E falou também que sabe onde encontrar cada pessoa que eu gosto. Eu tô apavorado. Tá, legal. Né? É, ótimo. Bom dia, pessoal. Oi. Alguém sabe do Paulo? Não, é que ele não passou hoje, não. Agora que ele não apareceu em lugar nenhum. O cara tem que ter chegado há uma hora atrás e até agora nenhuma notícia. Liga pro celular dele, que é o número. Eu já liguei. Só dá na caixa postal. Na casa dele também, desde ontem. Ninguém atende. Ué, que estranho. O Paulo sempre checa os recados. Será que aconteceu alguma coisa? Ei, ei, ei. Calma aí, gente. De repente só a bateria que acabou e a gente fica aí pensando coisa, hein? Marta, quando você quiser já tô pronto pra ensaiar. Bom, eu ia aguardar o Paulo, mas... Eu não posso atrasar demais. Vamos começar nós três? Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Vamos lá. Tô na rua pra dançar, todo mundo pode chegar, o DJ já mandou o som, a nossa festa começou. Tô na rua pra dançar, todo mundo pode chegar, o DJ já mandou o som, a nossa festa começou. Vamos lá, vamos falar, agora começou, rap, funk, sou, que já te balançou. Som do gueto preto feito com amor, e a lata do grafite misturando a cor. E levou, além da criatividade, a mensagem paz no muro da cidade. Sem confusão, o que chama atenção é o b-boy no chão, no meio do salão, nossa diversão. O break tem talento, é no pop, lock e moinho de vento. Eu sou do movimento que não rola treta, só calça larga, jaco e bombeta. Tô na rua pra dançar, todo mundo pode chegar, o DJ já mandou o som, a nossa festa começou. Tô na rua pra dançar, todo mundo pode chegar, o DJ já mandou o som, a nossa festa começou. Diga ro, 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 ro. Tô na rua pra dançar, todo mundo pode chegar, o DJ já mandou o som, a nossa festa começou. Tô na rua pra dançar, todo mundo pode chegar, o DJ já mandou o som, a nossa festa começou. Eu já falei, Bruno. Para de insistir. Não. Tu é que não estás a entender. Isso não é uma brincadeira minha. Não é uma daquelas curtições. Marta, eu estou afim de você. Bruno, eu é que não estou afim de colocar o meu casamento, a minha carreira e até a minha profissão, o meu emprego em risco. Será que dá para você entender? Porra não, hein? Coisa. Ali, cadê? Papai, eu sou o filho. Para com isso, cara. Não corte de mim, não. Não vou falar com você, não. Fala aqui, cara. Falar aqui com a Sofia, né? Está ser desfeita agora? Está? Era assim que você queria me ver, né? Acabado. Foi você que escolheu esse caminho, Rafael. Acreditou em quem não devia, não confiou em mim. Quantas vezes eu vou ter que repetir essa história? Mentira! Ah, não. Eu não vou aturar um porre desse Mauricinho aqui no meu bar, não. Desculpa, Rebeca, é tudo culpa minha. Que culpa sua, Sofia? Esse Rafael Pimentel deve ser igual ao pai. Eu, hein? Olha lá. Está afugentando toda a minha clientela. Ô, Rafael. Ô, cara, olha para mim, vai. Vambora, velho. Você precisa descansar. Você está legal. Me solta! Que coisa! Sabe as pessoas ficarem dizendo o que eu tenho e o que eu não tenho que fazer? É, mano, é meu pai. Chego, é esse maluco aí. Que coisa! Manu! Vamos embora! Vai! Não! Vamos, meu! Solta! Vai! Vem! Volta aqui! Vai! Vamos fora! Vamos fora! Vamos fora! Vamos lá! Suzy. Suzy, meu amor, não fica assim. Olha, gente, Deus escreve certo por linha histórica. Às vezes, tira uma coisa da gente e devolve duas. Você vai ver. Você vai arrumar coisa melhor. É isso aí. Tá certo que arrumar trabalho não tá fácil. Mas, Suzy, você é jovem, cheia de energia, menina. Aquela perua da minha patroa. Não deixe nem me explicar. Foi logo me demitindo e pronto. Ah, Suzy, você não pode ficar assim, não. Vai se arrumar, vai? A gente vai dançar e afogar todas as mágoas lá no Paulistinha. Ótima ideia! Ah, mas quem é que vai ficar com as crianças? Oi, gente. É, tô vindo lá do trabalho. Nossa, mas tô um caco, viu? Vocês podem ir. Vai lá que eu cuido dos meninos, eu fico aqui. Essa é a Celeste. Falou e disse. Olha só, eu vou avisar o doutor Wagner, porque de repente ele pode encontrar com a gente lá no Paulistinha. Nossa, tem certeza de que é aqui, Solange? Claro que é, Patrícia. O Paulistinha, melhor salão de baile do Belenzinho. Uh, se a gente não desencalhar aqui, a gente não desencalha nunca mais. Ai, amiga, vamos que vamos. Vamos lá, vai, vai, vai. Caramba, isso que é uma noite fraca, hein? É aquele bêbado que assustou toda a minha clientela. Aí, olha, gente, quer saber? Pra mim, chega, tá? Eu vou pra casa. Vamos fechar mais cedo hoje. Assim, assisto um filme, um DVD, sei lá, eu. Tchau, gente. Tchau, Rebeca. O que foi, Sofia? É tudo culpa minha, Cristian. Doeu tanto ver o Rafael daquele jeito. Às vezes eu acho que o nosso amor, aquele que eu senti quando a gente se beijou pela primeira vez, eu acho que aquele amor é impossível. Sofia, você não pode ficar assim, tem que reagir. Olha, viver um dia de cada vez, se encanar, entendeu? Deixar as coisas acontecerem. Você sabe o que eu faço pra não cair nessa cilada? Eu tento transformar toda essa tristeza, esse sentimento, essa angústia em algo produtivo. E positivo, principalmente. Como assim? Música, por exemplo. Você podia transformar todo esse sentimento numa verdadeira e romântica balada de amor. Ah, Cristian, eu acho que eu não dou pra isso, não. Pensa nisso, né? Então, toma. Enxuga essas lágrimas, que hoje nós já fechamos mais cedo e a gente vai dar uma voltinha por aí, tá? Ué, mas nós vamos pra onde? Segredo. Meu Deus. Então, então, senhoras e senhores, que estão me divertindo? Aqui no Palmejim a música nunca para, porque nós somos o clube mais animado da cidade. E por isso mesmo vamos realizar um novo concurso. O concurso da Rainha do Funk. Eu quero ver todo mundo aí se preparando para um novo concurso. A Rainha do Funk. DJ, eu não tô ouvindo nada. Eu quero ouvir o Funk. Eu quero ouvir o Funk. Vem cá, após ter perdido o concurso de Axé, mas esse aí vai ser meu, hein? Escreve aí. Vai ser meu. Ô, Lúcio, agora que você voltou a ser um dos solteiros mais cobiçados da cidade, você não acha que você tem que se divertir um pouquinho mais, não? Vilma, para com isso. Eu sou um homem casado. E a Lígia vai voltar pra mim. Porque eu nunca fui abandonado por mulher nenhuma. E ela não vai ser a primeira. Você não acha que você tem que parar de ficar montando esses carrinhos aí e me dar um pouquinho mais de atenção, não? Você não tá vendo como eu tô carente, Lúcio? Ô, Vilma, para com isso, por favor. Me deixe em paz. Isso aqui é importante. Senta ali, senta. Senta. Fica bonitinho aí. Fica. E olha aqui, não adianta ficar com essa cara não, tá bom? Vai fazer alguma coisa, vai se distrair, vai ler um livro, vai ao cinema, vai lavar uma roupa. Pronto. E olha aqui, não adianta ficar com essa cara não. Oi Sofia, quem é? Oi Dona Horacê, esse aqui é o Cristian, meu amigo. Tudo bem? Oi Cristian. Sofia, vem, vamos dançar, vem. Vamos esquecer as mágoas. Dá licença. Nossa, que música linda. É um bolero. Sente só o romance. É uma música assim que a gente devia compor pra falar do seu amor pelo Rafael. Para, Cristian. Meu amor pelo Rafael é impossível. Então, começa por aí. Impossível. O nosso amor agora é impossível. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? É uma música. É uma música. E aí... Oh, meu amor. Sofia, a gente precisa conversar. O que foi, Suzy? A Amanda descobriu tudo. A gente é amiga, moramos juntas. Ela me mandou embora do emprego. Rafael, chegamos, Rafael. Acorda, Rafael. Acorda, vamos? Não. Vem, vem. Já chegamos, para de sonhar. Vamos, vamos embora. Vem, isso. Calma, calma. Vai lá, direita. Direita, direita. Primeira direita. Isso, agora esquerda. Isso, esquerda, vai. Boa. Aí. Rafael, está tudo bem com ele? Não, ele está bem. Ele só bebeu um pouquinho, né, Rafael? Ah, então deixa que eu subo com ele. Não, acho melhor não. Eu já vim com ele até aqui. De jeito nenhum, o pai dele está aí. Deixa que eu resolvo esse problema. Ah, é. Então cuida dele, vai. Só mais, só. Por favor. Você precisa me levar para casa, viu, Tomás? Por favor. E Tomás, o que, garoto? Está com uma companhia muito mais interessante agora. E pode deixar que eu vou te levar para um lugar muito melhor, viu? Ah, meu. Só mais, só mais. Só mais. Só mais. Vem, Rafael. Vem, vem, meu amor. Não é uma mãe. Não é uma mãe. Deixa eu te ver. Te amo, Sofia. Ah, meu Deus. Toma. Senta aqui, senta. Ah, meu amor. Tô na rua pra dançar, todo mundo pode chegar. O DJ já mandou o som, a nossa festa começou. Tô na rua pra dançar, todo mundo pode chegar. O DJ já mandou o som, a nossa festa começou. Tô na rua pra dançar, todo mundo pode chegar.